Eu dei risada hoje de manhã quando eu vi, eu dei muita risada. É de uma cara de pau, de uma disfarçatez do Mano Menezes. Primeiro o seguinte, é óbvio, até comentava com um colega sobre isso, eles têm lá o grupo de WhatsApp deles, os professores, os técnicos, né? E você imagina se um deles chegar na televisão, no rádio, em algum espaço na mídia e elogiar o português. Os outros vão cair de pau. O que é isso? Está elogiando o cara? É evidente que vai acontecer. É evidente que vai acontecer. Um ou outro não consegue ter postura, altivez, profissionalismo, amor pelo futebol, não só pela reserva de mercado, né? Para pensar de outra maneira e se manifestar de outra forma. A frase dele é bizarra, né? Eu penso que com esses jogadores aí, a Bel Braga também teria sucesso no Flamengo. Não teve os laterais, não teve o Gerson, não teve o zagueiro, estava há quantos meses de trabalho? Pergunta, né? Não estava nem com quatro, cinco meses. Estava entre quatro e cinco meses. Mais um mês de preparação, três meses de competição, só muletas, né? Aí eu fiz um levantamento rápido aqui sobre essa situação. A Bel pediu demissão no 29 de maio. Ele ficou 147 dias no trabalho. O Jesus deu seu primeiro treino dia 20 de junho. Ele estava oito pontos atrás do líder do campeonato, que era o Palmeiras, ainda com o Felipão. O português assumiu a primeira colocação em 66 dias. Em dois meses e seis dias, ele saiu do zero, do zero, ele reconheceu os jogadores e saltou de oito pontos atrás para o primeiro lugar do campeonato brasileiro, né? A Bel teve pré-temporada, teve campeonato carioca, teve Copa Florida Cup, quer dizer, jogos amistosos contra adversários fracos, chances de fazer experiência. O Jesus não teve a estreia dele, já foi contra o Atlético lá no Paraná, mata-mata de Copa do Brasil. Chapa quentíssima, ou seja, não teve colher de chá, fez um jogo treino com o Madureira e já foi para a guerra contra o Atlético lá no Paraná, que comprovadamente é um dos lugares mais difíceis de se jogar, não só pela capacidade do time, pelo gramado sintético e tudo mais. O Jorge Jesus teve duas semanas aproximadamente para treinar o time até fazer essa primeira partida. Ele abriu dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado com 122 dias de trabalho, muito menos que os 147 do Abel. Ou seja, ele assumiu a liderança e abriu dez pontos em dois meses, em 122 dias, quatro meses e dois dias, né? Menos que o Abel ficou. No dia dos 5 a 0 no Grêmio, ele estava 125 dias no comando da equipe. E quando ele chegar a 156, que são nove dias a mais do que a permanência do Abel, ele vai decidir a Copa Libertadores da América. Então você tem aí, e hoje ele está dez pontos à frente do Mano. O Mano, quando assumiu, tinha três pontos atrás do Jesus. Ou seja, o time regrediu. O regrediu está dez agora, né? E outra coisa, o Pablo Mari é um zagueiro que jamais viria para o Flamengo com o Abel, porque o perfil dele, que foi desenhado pelo português. Ele falou, quero um zagueiro assim, 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 caiu outro alto com bola longa, bom passe, passe longo. Aí acharam o cidadão e trouxeram para o Brasil o jogador. E aí eu peguei uma frase do Abel, lá no começo do ano, ele falando sobre as carências do elenco. Aí ele fala, vamos precisar de mais jogadores de lado, saíram o Giovani e o Malo de Moreno, só temos o Vitinho. E uma outra frase dele mais adiante, em que ele fala o seguinte, a Rascaeta, Vitinho e Bruno Henrique gostam do lado esquerdo, mas eu não tenho três lados esquerdos. Ou seja, ele não conseguia reunir a Rascaeta com o Bruno Henrique, ele não detectava a carência na zaga, nas laterais. Ele falava de jogadores de lado atacantes, é isso que ele queria, jogadores rapidinhos, né? Ou seja, ele não pediria a Gerson, ele não pediria a Mari, ele não fazia questão de laterais, ou não manifestava isso. E tem a famosa frase do Júnior, num programa do Esporte TV, Júnior, ex-jogador, comentarista hoje e amicíssimo de Abel, né? Quando disse, o Abel não pediu a Rascaeta e o Gabigol, deram a ele para ele se virar, né? O que é uma frase que evidencia o quê? De onde o Júnior tirou isso? Imagino que de uma conversa com o seu grande amigo Abel, né? Ou seja, o Abel não gostou de ter a Rascaeta e o Gabigol, pelo amor de Deus, né? Então, está reclamando de quê? E aí você percebe o seguinte, o Mano Menezes, com essa declaração, ele tortura os fatos, ele menospreza a nossa inteligência, que é uma coisa que esses técnicos fazem sempre, eu gosto de falar sempre sobre isso. Os técnicos no Brasil são tratados por parte da imprensa como se fossem grandes intelectuais, como se fossem um cara como o Claudio Zaidan, que é capaz de falar sobre vários assuntos com propriedade, com profundidade, com inteligência. Não estou falando isso porque o Zaidan é assim, não estou fazendo média, não todo mundo sabe. São pessoas até muito limitadas, muitas vezes intelectualmente, que inventam termos bizarros, que são repetidos a exaustão e que ficam ditando regras como se fosse verdade absoluta. Os fatos estão aqui. Não torturem os fatos, Mano Menezes. Melhor encarar a realidade. E mais, vou dizer mais, é uma informação. Se o Mano não se sustentar no cargo entre esse ano e ano que vem, o que depende do trabalho dele, e o elenco do Palmeiras é muito bom, e ele tem condições, permanecendo no cargo, fazendo um bom final de ano, de reivindicar contratações, mudanças do elenco, o Palmeiras pode fazê-las, porque tem dinheiro para isso. Se ele não ficar, o Palmeiras não vai contratar uns amigos do grupo de WhatsApp dos treinadores brasileiros, vai buscar um estrangeiro. Vai atrás do São Paulo, se não ficar no Santos. Ou até atrás de algum outro. Porque o Palmeiras, internamente, isso é informação, já percebeu o seguinte, a nossa diferença para o Flamengo não está só no elenco, está no comando. Isso é uma conclusão feita no Departamento de Futebol do Palmeiras, pelos chefes do Mano Menezes. Eles já concluíram isso. E já sabem que a diferença talvez só possa ser reduzida com a contratação de um técnico, com uma visão de futebol, com métodos de treinamento e com ambições compatíveis com a do Jesus, para bater de frente com bons jogadores de cada lado. Porque com esse pensamento do poupar, 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 o tempo todo, que é uma maneira de você reduzir o nível de cobrança e ter uma muleta para se apoiar sempre, né? Eu poupo os jogadores, eu perco o jogo, mas eu poupei os jogadores, como se fossem obrigados a poupar, né? Então sempre tem uma desculpa, sempre tem um porém. E o Jesus está mudando isso, como o São Paulo também mudou, em boa parte, essa é a nossa visão aqui no Brasil com relação ao futebol. Se sai o humano, dificilmente vai ser um técnico brasileiro que o Palmeiras percebeu. Eu tenho que brigar para o Flamengo. É o meu rival hoje no âmbito nacional por questões óbvias. Os dois times com mais poder de investimento. E não tem ninguém no mercado brasileiro capaz de fazer o que Jesus faz. E eles vão buscar alguém de fora. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esqueça de nos ajudar se inscrevendo no canal e deixando seu joinha. Saudações, rubro-negras.